E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal de Top Games trazendo mais um vídeo pro canal, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é uma pequena brincadeira que a gente fez aí com a arma SVD E eu não tinha muito o que falar dessa arma, porque eu não havia utilizado ela Mas eu fiz até um aluguel pra falar a verdade e gostei pra caramba mesmo Até que pela minha primeira vez, eu acho que até me saí bem, vocês vão ver aí no vídeo E o Tauan e o Javali do clã de Top me deram uma força pra fazer esse vídeo Gravaram junto lá, a gente fez no mapa Sibéria e ficou bem legal mesmo, vocês vão ver aí E eu queria pedir pra vocês passarem na nossa descrição e conferir o link dos nossos parceiros aí do canal A gente tá com bastante parceria mesmo, olha, geral tá ajudando nós aí na divulgação E eu queria pegar e pedir pra vocês darem uma conferida aí no canal do Droid Alpha Que tá muito legal, muito top mesmo O canal também do Anderson Lima aí, o canal Kamikaze Que tá, olha, bom pra caramba E o canal do Lucas, que é o canal Pai de Família Sempre com bastante conteúdo variado e vale muito a pena conferir Como eu já falei em outro vídeo, não tem como eu falar o link de todos os nossos parceiros aí Porque senão o vídeo ia ficar muito grande mesmo Mas como eu falei, todos valem muito a pena pegar e conferir Passem lá em cada um, se inscrevam e curtam que vocês vão gostar Ah, e não esqueça de escrever no nosso se não for inscrito, tá? E dá aquele likezinho, beleza? E também vou deixar na descrição aí o link do game Pra vocês baixarem O link das nossas redes sociais E o do nosso grupo do WhatsApp aí Se vocês quiserem fazer parte aí, seguindo a gente aí Bah, agradeço de coração mesmo Beleza, galera? Então, bora pro vídeo, chega de enrolar e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!